Fala galera do Backstage, como é que vocês são? Tudo em ordem? Seguinte galera, vamos retornar lá na BMW 118 mais uma vez Porque chegou uns mimos pra ela aqui Vou mostrar pra vocês aqui o que a gente comprou Eu comprei no AliExpress, comprei pra fazer um teste, foi bem baratinho Chegou aqui, olha só que legal Eu comprei esses botãozinhos de aço escovado, do Sport, Eco Pro, do controle de estabilidade Aí a gente vai tentar instalar lá, pra ver como é que fica Eu achei legal, qualidade boa inclusive Remete às BMW mais novas, né? As BMW mais novas que tem esses botãozinhos de aço escovado Então é isso aqui que a gente vai tentar pôr Outra coisa também Isso aqui a gente não vai conseguir pôr agora Isso aqui são os botõezinhos M vermelho do volante A gente vai ver também se tá pra pôr isso aqui Isso aqui, ó galera É... são dos botões do vidro elétrico Pra ficar tipo... tá vendo o do S3 como é que é? Não tem um detalhezinho de aço escovado, então A 118 não tem, porque ela é mais antiga Mas as novas tem E é exatamente isso aqui Então nós vamos tentar colocar essas baboseiras Que é o que eu falo pra vocês, né? A diferença está nos pequenos detalhes, né? Comprei no AliExpress, foi super barato isso aí E também vamos levar as lâmpadas de xenon Pro cara lá tentar fazer a instalação dos faróis Ou seja, é isso que nós vamos fazer agora Vamos lá E aí chegando lá a gente vê o que a gente consegue Bora lá Eles estão Um monte Acho que foi umas 5, 6 que ele comprou Será que tem alguém aqui? Tem Gurizão tá vindo aí Tem um S Opa Bom? A gente veio deixar as lâmpadas dos faróis E eu vim só tentar instalar um negócio nela aqui Opa, bom? E aí? Vamos ver aqui, ó Tá vendo? Esse aqui é do botão Sport Vamos ver como é que fica Ixi, menino Tô achando que fica brega Olha aí Não fica legal Vamos ver Pô, não tá instalado Mas eu não gostei não, viu? Você gostou? Você gostou? Não ficou de mau gosto não Não? Não Vamos ver do quanto é essa habilidade Vai dar um chãozinho Porque esse aqui já tá dando uma agastadinha aqui no canto É, então Por isso que eu vi Porque o do Sport também tava dando uma agastadinha Não viu do controle de estabilidade Vai até sobrar um, né? Vai, é do sensor de funcionamento Que não tem esse aqui Dianteiro no caso Ixi Mas tenta apertar ele Parece que não, não, não quer Agora encaixou Corrível, não Isso não tá encaixando direito É que essa colinha aqui É bem da Tá, agora eu quero ver desses botões aqui Como é que vai ser Pior de todas Será que é tudo igual, gente? Deixa eu ver Não, eu acho que cada botão deve ser de um jeito, viu? Deixa eu ver Deixa eu ver esse aqui Se vai dar certo Será que é isso mesmo? Ah, entendi Esse aqui é daqui Vamos ver se fica bom Puta, ficou bom o Gimenez O do vidro elétrico foi o melhor, ó Ó como é que fica Ah, ele tem uma curvatura Tem a curvatura certinha Deu um tchanzinho no vidro É, lógico Aí esse aqui vai aqui, ó Nossa, perfeito Foi o mais legal de todos Foi esse aqui do botão Porque as facelift tem esse detalhezinho cromado aí Puta, ficou top, Gimenez O botãozinho do vidro elétrico ficou top Eu gostei Aí tem que pôr em todos os vidros Tem que ver qual que é esse O daqui é reto Ah, é? São reto? Pera aí Tenta pôr esse aí atrás Vê se dá certo Alguma dessas aqui dá? Ah, peraí Então É, vai ter que ver Vai ter que sacar Porque eles vão Olha como é que ele é Eles são duas travinhas Tá vendo? Esses botão M aqui, ó Ele vai ter que tirar isso aqui por ele, ó Que na verdade Isso aqui é um botão cego, né? Não tem Eu só tô fazendo por enfeite mesmo Tem que ver se vai dar certo isso aí Cara, de onde você tirou essas coisas? Comprei no AliExpress, véi Deu tudo certo Quer ver esses botãozinhos prateados aqui A gente já colou Aí esses do vidro elétrico Que vem no facelift Que vem no facelift O botãozinho Cromado Cara, foi R$10,00 essas coisas Comprei tudo na China Já chegou, já Porra, Azul Que dá linda aquela rifa lá Daquele RS3 Que eu quero pra virar o ano S3, né? Dando pau naquele carro Aquele lá ficou legal, hein, cara Nossa, velho Tá computando as... Nem tem mais cota pra vender Tá aí? Tem Vai ver como é Vai ver como é que ficou a frente nova lá Vou laver meu carro, então Me entregar ele, né? É, louco Até eu quero aquilo lá Você pode mesmo Você tá dando um negócio Que você ganhar não fala Não fala Não tá com o meu nome Você comprou rifa? Eu não Não acredito Se ganhar Eu vou te devolver os R$50,00 Ah, atropelo Você que comou esse 3 Ah Não, depois eu Que vou ter que escutar De inscrito Cadê a espátula? Ele deixou aqui? Acho que sim Deu certo Cara, que show Que ficou Esses detalhes são top Já deu outra cara pro interior Todos os botãozinhos Com o filetinho cromado Eles tão lá vendo o S3 Vamos lá ver também Ficou legal a frente nova, né? Não, mas pode dar sem placa O modelo não pode Nossa, mas ficou muito top Sem placa Então Sem placa ficou legal Mas dá pra pôr Vem o suporte Tá aqui, ó Aqui o suporte, ó Só parafusar ali E a plaquinha, ó Aí ele fica aqui Assim, ó Fica tipo aqui Sem placa fica mais top Sem placa fica mais bonito Na verdade Que a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar Tem que pegar lá A gente não vai lá hoje Aí vai ficar só a placa A gente vai fazer um suporte De placa slim Já tem lá Que daí ele Você não aparece nada Vai ter que pôr só Tem que pôr placa Não adianta andar sem placa Não dá pra colar Essa placa Ela não cola nisso aqui É um Cara, é um suporte Que um cara fez lá Ficou top, velho Aí eu vou pôr Fala do jeito que você gosta, Ricardo Que dia 29 Vai vir dormir aqui Na Sousa Cruz, esse carro Ah, é? Vem aqui, não, onde ele tá Deixa eu dormir lá no meu quarto Quebrar palinho Aí a gente Porque vinha escrito RS3 Eu mandei tirar por S3 Pra não descaracterizar, né? Ficou bem legal A gente vai hoje lá Já pendura essa placa Tá o carro mais bonito Da frota Tá esse aqui, na minha opinião Tá muito bonito Você quer lá dar uma volta? Pode dar Cara, a arrancada desse carro aqui É fudida Você não viu o launch control dele Como é que é? Então foi aí pro calório Deve ter launch control Tem, ele sai cantando As quatro rodas Sério? Sério Vai, vamos lá pra você ver A chave tá aí, Gimenez? Bora 4x4, né, Fih? Isso aqui é do caralho Tchau Calma aí, calma aí Vem, que eu achei impressionante Esse cara não bate em nada É um carro com 20.000 km, né? Ó, aqui dá pra fazer No sinal vermelho Você põe no S Contro a estabilidade É na hora que você sobe o giro, ó Entendeu? Aí na hora que você tira o pé do freio Você vai ver o jeito que ele sai Ih, essa mulher entrou na frente Na hora que abrir eu vou sair No launch control você vai ver E a troca de marcha dele Meu Deus do céu, Fih E ele é quatro cilindros Ele não é seis caneco, não Cara, é do caralho esse carro E é original o escapamento Ele só tá com o downpipe Porque eliminou o catalisador É original 100% Achei que você tinha tirado o intermediário Não, é só o downpipe original Tá guardado lá em casa Que vai com o carro, inclusive O escapamento original Que é o downpipe É só o catalisador Quem que fez o remato nesse carro? Fiz lá em São Paulo Fiz no amigo meu Lá na Reiko Qual o nome? Reiko São Paulo Ele que fez Tá mais ou menos Com uns 350 cavalos de roda Vou fazer mais um launch control Repara a troca de marcha dele Como muda Ela nem pipoca Ela vai de uma vez assim 0 a 100 em 4 segundos Qual que é o melhor caminho Pra voltar lá agora Entra naquela vozinha ali Só que ali é meio por acaso Ah, tem que andar de boa ali Mas do caramba esse carro, cara Nossa É um dos carros que eu mais gosto Só que o povo não gostou desse carro Até essas motos aí Toma calor na saída E não tem um barulho de acabamento Esse carro, cara Pode ir reto Caralho, velho, que paulada, normal Muito forte Forte, né, cara? Ah, cara Eu gosto de carro assim Eu tive o Golf GTI Eu falei Vira aqui Esse carro tem freio também, cara O freio dele é muito bom É, mas é bem diferente É, mas é bem diferente O freio dele Do que o dos outros Eu tive um GTI Coloquei bastante potência nele Mas o carro não põe a potência no chão Esse aqui põe Ele dá uma patinadinha só O GTI só dá pra você andar com alguém Se for andando já É Se for saindo Vai Eu pus ele no arrancadão ali em Campo Grano Aqui em Campo Grano Cara, ele virou 7 e 8 nos 200 metros Aqui? É Virou 7 e 8 Um tempo muito bom Um tempo bom mesmo Carro quatro cilindros Você é louco Faz milagre Ele faz um pouco Vira pra cá ou pra cá? Nós já estamos vendo isso aqui Faz pouca coisa de diferença do RS3 original O RS3 original vira 7 e 8 Vira o mesmo tempo Vira o mesmo tempo Lá no E eu tô falando do RS3 novo De 400 cavalos Não tô falando do antigo não O antigo nem isso não virava O novo nós vimos O vermelho lá do coisa E você já viu o som desse carro Como é forte? Você escutou ou não? Som assinado Ele tem SUV, cara Lá atrás É que a Audi Trabalha com várias marcas De som, né Esse aqui É o Bangaluf É um dos mais top Que a Audi usa Esse aí Cara Se você gosta de carro forte Você achou esse aí Você tem que ver a minha X3 Cara Minha X3 tem mais que o dobro Da potência desse aí Porra A X3 ainda mais que os caras Muito mais Assim Esse aí faz em 4 segundos Ela faz em 2.9 Cara Mesmo sendo pesada Mesmo sendo pesada Ela é 6 cilindros Biturbo A gente fez uma X4M M40 Ou a M A M Sport 35i Que é o mesmo motor da sua Cara Não é A pegada não é essa Não é Que esse aí é o A X4 35i É da É da antiga Ela é o motor N55 A minha já usa O S58 É um Não Ela é o É o N60 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 Se eu não me engano Vou virar na cabela Mas é Se eu não me engano É o N60 Mas eu tô ligado Qual carro que é esse aí Esse aí Cilindro também Turbo também Monoturbina É A minha é duas turbina Por isso que é diferente Agora O mais próximo Foi a A S65 Que a gente andou O mais próximo dele Só que a S65 Ela rabiava demais Ele não Você viu que ele é grudadinho No chão né cara Então tipo Dá muito medo Quando você arrancava com ela Assim mesmo que você arrancava Na linha reta Ela Rabiava Ela meio queria a traseira Podar a frente Sei Mas é forte também É Ela é Forte Tô ligado Vedou Será que a gente consegue Gimenez Eu tô achando que isso aqui Ele é É pode ser então A gente vai deixar aqui Depois se você quiser Você mexe nisso aí então Mas os negocinhos Do vidro elétrico Ficou legal Todos os vidros Você colocou direitinho Aqui atrás Show hein Então podemos ir Vamos lá pegar o A ferramenta lá Pra trocar o acelerador Da X3 Então nós vamos nessa Viu Beleza Esses botãozinhos Vai aqui Você conseguir tirar Esses aqui E colocar Eles vão aqui Na verdade É Mas é isso aí Nós vamos nessa A lâmpada Tá aí Você entregou A lâmpada Então beleza Valeu chefe Obrigado Feliz Natal Pra vocês Bom Vamos então Então vamos Vamos encerrar Esse vídeo Por aqui Galera E vamos Continuar A correria Do dia a dia Falou pra vocês Aguardo vocês Até o próximo vídeo Falou galera Tchau Tchau